E esse Hannibal também, ele tá pedindo pra morrer, morreu, morreu, já vem, moleque Fala aí, pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando mais um vídeo de Slytherin Eu já tô fechando o carinha aqui, moleque, já tô fechando a moçurana aqui, morreu, morreu, vamos lá, galera Vamos lá, todo mundo vai comer aqui os pedaços e eu também quero aproveitar aqui que morreu e vou comer tudo e comi bastante Boa, moleque, a gente tá no ranking? Não estamos ainda no ranking Beleza, a gente tá em que posição? A gente tá em 17º, eu acho que é isso Opa, matei mais uma cobra, eita, o cara quer me cercar aqui, galera, não vamos deixar isso acontecer, galera Não vamos deixar, vamos tentar matar esse cara aqui porque tá chegando a hora dele morrer, galera A morte dele está próxima e eu matei! Ah, eu matei mais alta cobra, vai comer tudo as partículas, mano Ah, essa cobra coralzinha laranja aqui tá de sacanagem, tá achando que vai roubar... Ah, não, não, não! Pera, calma, quase que eu morrisse, viu? Perigo, galera, não se afobe Mano, tem muita gente morrendo hoje, que que é isso, galera? Hoje tá tendo a matança aqui Já vamos cercar aqui essa cobrinha aqui, galera, porque essa daqui vai morrer, ó, vai duas Vai duas pro brejo, droga, não deu, deu, deu sim, deu sim, sobe, sobe, sobe e só come Só come, isso aqui é tudo meu Ah, garotão! Tamo no ranking, galera, tamo em oitavo, tamo em sexto agora, acabamos de subir mais uma colocação Já pego o papai aqui, eu sou o rei do eslitério, mano Ó, já vou cercar esse daqui, já matei, agora vamos comer aquela verde ali também, já sobe aqui, passa na frente aqui Rouba partículas, ela tá achando que vai me cercar, é? Ela tá achando... Mano, olha o meu tamanho, galera, eu tirei o zoom Meu Deus! Eu sou a cobra azul estrelada mais grande do universo, mano, mais grande do universo Eita, peguei lá o cara querendo me fechar aqui, morreu, morreu, otário, otário Eu não morro mais, galera, eu não morro, mano, eu tô muito bom nisso daqui, eu tô muito bom, tô em terceiro, galera Somos o terceiro colocado, olha ali, top 10 heroes, terceiro colocado, o Matheus Monteiro Vamos fechar o Hannibal aqui, galera? Vamos fechar esse carinha? Vamos fechar esse carinha porque ele tá achando que é quem, mano Tá achando que é quem? Ó, ó, pera, vamos dar a descida Ele tá querendo me cercar, não vamos deixar, não vamos deixar isso barato Boa, tamo na frente dele, calma, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora Já temos alguma cobra que morreu aqui, já vamos comer essas partículas Pra gente já crescer mais um pouquinho a nossa massa Estamos em terceiro Estamos em terceiro É nóis! Tamo comandando aqui o negócio, hein? Primeiro tá o Fá O Fá, né? A gente tem que matar o Fá E esse Hannibal também, ele tá pedindo pra morrer Morreu! Morreu! Já vem, moleque! Ah, ele não tava tão grande Achei que ele tava maior Estamos em segundo agora, galera Ninguém pega a nós Ninguém pega a nós porque a gente é o rei do Slithério Ah, moleque, mano, eu tô comandando isso daqui, velho Tô comandando Galera, a gente tá muito na direita, mano A gente tem que ir pra esquerda porque aqui não tem ninguém, velho Aqui não tem ninguém, mano Aqui não tem ninguém, papai Cadê a galerinha pra jogar com nós? Cadê o Juninho pra nós regaçar? Cadê? Cadê as Mussurana do bem aqui? Cadê as Mussurana? Filma aqui, ó Filma aqui a Mussurana, ó o tamanho da minha Mussurana, rapaz Tá achando que é quem? Ó, esse cara aqui vai morrer, mano Esse cara aqui vai morrer Deixa eu dar até um zoom aqui pra pegar o close da morte dele aqui Pera, pera, ele está vindo Calma, ele está na fuga Vamos virar aqui porque é a nossa estratégia, né, galera? É a nossa estratégia da Mussurana Calma Vamos que vamos Não premos cânico A gente não pode fazer uma curva muito brusca Porque é perigoso a gente falecer Ir à falência Olha, ele está tentando circular aqui, eu acho Mas eu acho que eu vou cercar ele agora, hein Eu acho que eu cerquei ele, galera Ele está fugindo Porque não tem pra onde ele escapar Calma Eu não posso entrar ali naquele buraco Porque senão ele vai me cercar também Eu tenho que aproveitar meu tamanho, galera Tenho que aproveitar meu tamanho Eu estou em segundo, galera Eu sou o segundo colocado E ele vai morrer agora, morreu Morreu, temos que tomar cuidado com essas cobrinhas pequenas Porque elas são muito safadinhas E quase que eu bati na outra cobra vermelha ali Você viu, mano? Quase, velho Quase que eu bati na outra cobra vermelha ali Vamos tentar cercar essa daqui, galera Essa outra Mussurana aqui Boa, matei Matei Nossa, eu sou o mito, rapaz Eu sou o mito O mito Já vamos cercar essa daqui também Já morre Já morre, tiazinha Já vai morrer também, ó Já vamos cercar aqui Bang Já dei mais uma volta Vamos mais uma volta Vamos apertar o cerco dela Ela está ficando cercada Ela não tem mais pra onde ir Eu acho que agora é o fim Da dona cobra Esse é o fim Está cercando Está ficando cada vez mais apertado Ela está rodando 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 E eu já rodei bastante aqui, mano Eu estou com medo de me aproximar mais E eu acabar morrendo Mas calma Ela está muito pequenininha, velho Ela está muito pequenininha Morreu Morreu Já vamos comer aqui as partículas Estamos em segundo colocado, galera Estamos em segundo colocado Estamos bem Mostra essa vermelha Pedro O Pedro Ele está em nono, galera Se eu conseguir matar ele Provavelmente eu vou ficar em primeiro Na certa Eu acho Então vamos atrás do senhor Pedro aqui Meu Deus Pedrão Você vai morrer, parceiro? Eu queria falar não Mas esse é seu fim, rapaz Vamos comer essas partículas aqui Porque nós temos que aproveitar, né, galera Temos que aproveitar nosso tamanho aqui Estamos em segundo, galera Estamos dominando o Slithério Moleque Essa é a minha melhor partida da minha vida Eu acho Mas vamos que vamos, galera Vamos já cercar o Pedro aqui Porque esse Pedro está moscando Esse Pedro está moscando Ele está moscando Vamos cercar Vamos cercar Boa Estou conseguindo Já vamos descer aqui no pique Calma Ah, ele fugiu Ele fugiu Maldito Pedro Fugiu 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 Mas vamos continuar atrás dele, galera É a busca implacável Pela cobra vermelha, galera Vamos matar A cobra vermelha Opa Opa Ah, não Morri de vacilo, véi Ah, mano Agora eu estou triste Ah, mano Ah, mano A gente tentou matar Mas não deu, véi Nossa, eu estava em segundo Agora o Pedro deve estar mal grande Aposto Aí eu acho que eu entrei em outra sala Não foi a mesma Opa, vamos aproveitar aqui Opa Já matei um aqui Já matei um aqui que eu estou mitando Já vou matar mais um aqui Boa Ó, galera Aprende como cresce rápido, ó Aqui você cresce em 5 minutos Ó Ó Ó Ó Ah Bugou, velho Picodo do caramba Picodo O nome dele é Picodo O meu nome é Picodo Ai, caraca Ai, caraca, mano Vai morrer Venha cá Venha cá Venha cá Venha cá Ah, fugiu Ah Não foge Aqui tem umas grandes Bá, bá Bá, bá, bá Bú, blú, blú Bibi, blu Bibi, blestä E aqui tem umas grandes Estou gostando Bá, 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 bá Aqui Essa aqui Essa aqui Vai Vai Vai, vai, tchananana Yo, 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 tchananana Oh, 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 meu amor Vai, vai, vai Caraca, que merda, eu quero Cercar essa azul aqui, velho Dona azul Ah Eu fiquei mula de uma hora pra outra, mano Fiquei mula Como assim? Como assim? Eu não tô crendo Eu não tô crendo nisso Parceria Como assim? Cabeça da minha Hahaha Olha quem tá em primeiro, galera Eu não tô acreditando, esses brasileiros Não presta Ai, meu Deus do céu, é cada nome que a gente vê Que tem que dar risada, né, velho Tem que dar risada, porque é engraçado Opa, acho que eu matei alguém aqui, né Acho que eu matei alguém aqui Ai, 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 tô com vergonha Tchau, mutei, fui Liz, Liz, você É Eu não me responsabilizo Pelo Meus erros Tá bom Ok, acontece, né Agora estamos em Cobra Albina Cobra Albina está em primeiro Com 16 mil pontos Ela não está tão grande, galera Eu acho que esse Esse mundo aqui Acabou de ser Gerado Não sei Tem gente pequena demais aqui Para o meu gosto Acabei de matar um cara No 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 gingado da Mussurana Aqui tem esse carinha aqui Parece que está meio grandinho, né A gente pode dar uma focada Olha esse daqui Pera Calmou Ó Morreu Vamos comer Aí Boa E passamos aqui na frente desse Ok Nossa, você viu que eu já Bati e já fui na rabeta do cara Para você ver como Que o cara está ficando experiente aqui, velho Aqui o bagulho está ficando experiente Ó Ó Vai morrer esse aqui também Está achando que é o que? Vai ficar do meu lado aqui? Achando que é quem, rapaz Aqui esse aqui também já morre Opa Pera Que ele acelerou O cara acelerou É perigoso Aí Ah Ah Não Não Nossa, você viu o grandão morreu ali, velho Puts Eu queria estar ali, velho Nossa, cobra albina Cadê a cobra albina? Eu acho que é essa daqui Azul Anaconda de Belém Meu Deus Aqui está os caras grandes, galera Aqui está os caras grandes Vamos tentar dar umas Unas rodadas aqui Beleza Aqui o cara morreu Acelera Aqui Aí, morreu Vamos comer Vamos comer tudo Aí Boa Acelera Vamos comer aqui Para a gente crescer Porque nós está ficando grande, galera Estamos no meio dos grandes Ah, não Acelerei ali Não era para acelerar, mano Mas tá, galera Eu fiquei feliz Porque, mano Eu fiquei, tipo Seis minutos Em segundo colocado Eu me tem demais no jogo Então, eu espero que vocês tenham gostado Do Slitério Se vocês querem mais Slitério Aqui no canal, galera Deixa o like aí Para mim ver que vocês estão gostando Estão curtindo Quer mais? Então, é isso aí Se inscreva no canal Se você não for inscrito Para não perder os próximos vídeos Beleza? E é nóis E compartilha o vídeo aí No Facebook E no Twitter Com os seus amigos Para ajudar na divulgação Então é nóis Valeu Falou E Fui E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E aí